Tem pessoas que trabalham comigo há mais de 15, 20 anos e que fizeram questão de estar aqui, liberando essa noite, esse momento de felicidade. Eu tenho também um grande parceiro na cozinha, que é o chefe Vico Croco. Eu queria agradecer a Mariela e Jorge por terem me apresentado, o Vico, num evento em Porto Alegre, da Prazeres da Mesa. Foi um grande presente pra mim. Ele é um chefe que morou 12 anos na Europa, um chefe muito competente. E a gente uniu a técnica, a intuição, o meu jeito baiano e o jeito dele alemão. E disso saiu um cardápio que a gente está muito orgulhoso, muito feliz. Eu queria agradecer a Maria Ângela pelo convite. No primeiro momento, quando ela veio me falar, a gente ia te convidar pra assinar um cardápio, o meu primeiro intuito era falar não, porque eu sempre fiz um trabalho muito artesanal, muito pequenininho, e me parecia não fazer sentido entrar num grupo tão grande e assinar simplesmente um cardápio. Mas ela foi me seduzindo, ela foi me conquistando, eu fui me identificando com ela. Aí ela me trouxe aqui pro hotel. Eu achei que o hotel tinha muita coerência dentro da brasilidade que eu trabalho. Ele fazia muito sentido. E aí eu conheci o João, que é o gerente geral aqui do hotel, e que eu falei, eu quero muito ter um mentor. Eu desde os meus 19 anos, eu sempre fui uma menina ousada que fui aprendendo a fazer e a trabalhar sozinha. E quando eu conheci o João, eu falei, um chefe, alguém vai me guiar, alguém vai me orientar, alguém vai me direcionar. E isso me estimulou muito, essa parceria aqui com ele. E tudo que eu fui criando e falando pro João, que é um cardápio inspirado num livro chamado Brasil Ritmos e Receitas, pautado nos cinco biomas do Brasil. Então vocês estão experimentando hoje a cozinha do mar, a cozinha da montanha, a cozinha da floresta. E aqui dentro do Ibstrô, lá em cima, a gente queria convidar vocês pra conhecerem. Fica no 14º andar, então a gente queria aos poucos que vocês subissem pra conhecer. Lá do Ibstrô, a gente avista o mar, a montanha e a floresta. Que é essa cozinha carioca linda. Eu que sou uma baiana de coração e uma paulista hoje de função. Tô adorando estar aqui conhecendo todo esse carinho carioca. Eu acho que a gente se identifica muito porque o carioca tem uma sofisticação com muita simplicidade. Ele tem um despojamento. Ele é naturalmente chico. Então isso me deixa muito à vontade de entrar aqui na tela de vocês, de pedir licença. Como uma baiana, um pouco paulistana. Mas que tá muito feliz em ser acolhida por esse espírito carioca. Com o mar, com a montanha, com a floresta. Nessa cozinha que tem uma pegada saudável. Porque o carioca é muito saudável. As feiras saudáveis, deliciosas. Mas com uma pegada boêmia também. Aí a gente fez um bolinho de feijoada pra representar essa boemia. E uma cultura portuguesa muito forte. Então a gente vai ter também um toquezinho português no cardápio e na entradinha do bistrô. Eu espero que vocês venham conhecer o Calma. Experimentem a nossa comida. Que é feita sempre com muito carinho. Eu não vou estar aqui o tempo inteiro. Eu vou estar de vez em quando. Mas eu tenho certeza que a minha alma e o meu espírito vão estar o tempo inteiro na cozinha. Os meus cozinheiros. Eu confio muito neles. E estou muito feliz em estar aqui com vocês no ano de janeiro. Obrigada a todos. Bom, muito obrigada. Aproveitem a noite. Obrigada pela presença mais uma vez. Espero que vocês degustem as delícias e proveitem. Obrigada.